Os opositores ucranianos estão em greve geral para tentar forçar a demissão do governo. O cordão policial foi forçado e os manifestantes passaram a noite no exterior do edifício após uma manifestação diurna que reuniu pelo menos 100 mil pessoas. Perto de uma centena de polícias ficaram feridos. O governo não tem a nossa confiança e nunca teve ao longo dos últimos três anos sob a autoridade de Yanukovych. Tudo deve ser feito de modo a que este governo funcione sem Yanukovych. Mais de duas mil pessoas bloqueiam os acessos à sede do governo ucraniano no centro de Kiev depois da convocação de domingo para a ocupação do bairro governamental até a renúncia do presidente Yanukovych. Nove anos passados, na Praça da Independência, o local emblemático da Revolução Laranja de 2004, a história repete-se.